Estão me ouvindo bem, né? Olha, acho que já estamos ao vivo aí para toda a gente. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais um bate-papo bem interessante, dessa vez sendo como convidado o Cordenio Oliveira, que dispensa aí apresentações. Professor de Disney Institute durante algum tempo, na carreira dele, depois criou uma fundação, um instituto, para falar também da questão de como criar experiências fantásticas. Tem livros escritos sobre esse assunto no mercado. É um profissional que a gente traz e com bastante honra traz para poder fazer essa conversa conosco hoje. Tendo o Pedro, que acabou de sair, mas já volta aí. O Pedro, que é o CEO da Consumer Trust, também está conosco hoje nessa conversa. E a ideia é essa, é falar o que é isso, né, Caldini? Conte um pouquinho para a gente como é que você chegou na questão mesmo da Disney, né? Porque acompanhando as suas redes, acompanhando o seu trabalho, a gente vê que tudo chega na Disney, tudo está em volta da Disney. O que é a Disney para você? Pois é, Pedro, Hélio, obrigado. O Pedro vai entrar em seguida. Super obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Espero que o meu português seja correto aí em Portugal. Peço a licença a todos vocês de poderem entrar aí na casa de vocês. É um privilégio enorme. Muito feliz com essa oportunidade. A minha experiência, ela é bem na área do Customer Services, né? Dessa parte de atendimento ao cliente. Eu trabalhei... Bem-vindo, Pedro. Eu trabalhei na American Airlines, na United Airlines, antes de trabalhar para a Disney. Na American Airlines, Hélio e Pedro, na América eu fui responsável pelo call center. Então, já aí eu já comecei com essa questão de tratamento ao cliente, o call center da American Airlines, em 1990. Eu tive o privilégio de abrir. Primeiro dia estava lá. Depois fui para a United Airlines, na área de vendas, e a Disney estava buscando um profissional, um executivo, para abrir a divisão parques e resorts lá no Brasil. A Disney já tinha vários departamentos, área de cinema, área de licenciamento, mas não tinha essa divisão de parques e resorts que tenham uma importância vital dentro da The Walt Disney Company. Aí fui o primeiro executivo da empresa no Brasil, em 1995. Em 2000, eles me transferiram aqui para Orlando, na Flórida, onde eu vivo até hoje. Então, durante todo esse período, tinha também um grande sonho de trabalhar, não sei se você está me ouvindo. Estou, voltei, voltei. Ah, que bom. Agora foi. Ok. E aqui nos Estados Unidos, o meu sonho, cuidando de estratégia global de treinamento para a empresa, eu queria dar aula na Universidade Disney. Então, eu comecei a me preparar, levou bastante tempo, na verdade, e tive o privilégio de ter dado aulas na famosa e prestigiada Disney University, que é onde todos os cast members, como a Disney chama, funcionários, vão para o primeiro treinamento. Ninguém na Disney aqui em Orlando vai para a área de trabalho dele ou dela sem antes passar por um curso chamado Traditions. Aí, escrevi duas biografias, uma do Walt Disney e uma do Roy Disney, biografias únicas, a do Roy Disney é única no mundo, na verdade, existe só um outro livro sobre o Roy Disney, mas é do ponto de vista de negócios, do Bob Thomas, e eu escrevi do ponto de vista biográfico. Eu queria trazer do bastidor o cara que revolucionou a empresa. Todo mundo conhece o Walt Disney, mas poucos conhecem o Roy. Então, essa é outra biografia. E fiz mestrado e doutorado aqui nos Estados Unidos em psicologia, com foco em psicologia positiva. Então, eu navego nessa área de atendimento ao cliente e psicologia positiva aplicada aos negócios. Então, a Disney realmente é por onde as pessoas e as empresas me conhecem e querem trazer o meu expertise para as empresas deles. A pergunta é de volta aí. Ok. Olha, Codemir, essa cultura da Disney é moldada muito pela questão de encantar o cliente e a pessoa que escreveu toda essa história em livro, como é que nasceu essa ideia? Conta para a gente. Do livro? Você fala do livro ou do... Do livro e dessa questão da cultura mesmo, da cultura do encantamento, essa perseguição de... O livro. É interessante a sua pergunta, Hélio. Raramente me faz essa pergunta. Muita gente não vai acreditar, mas foi uma dificuldade quando eu abri o escritório da Disney no Brasil que me fez me tornar um especialista em Disney. É uma história bem interessante. Rapidamente eu conto para vocês. Eu tinha trabalhado para a American Airlines e para a United Airlines. Como consequência, como consequência, eu achava que ao abrir o escritório da Disney no Brasil iria ser fácil. Por quê? Porque eu pensei, bom, já tenho experiência de empresas americanas. Então vai ser fácil, é mais uma empresa americana. E me enganei, foi um erro. Porque é cultura totalmente diferente, completa dia e noite. São americanas, Disney, America, United Airlines, mas culturas totalmente diferentes. Então a primeira dificuldade que eu encontrei foi o seguinte, na época das companhias aéreas, a gente tinha um pouco mais de liberdade de ajudar os clientes. Um cliente, por exemplo, se você me mandasse uma mensagem, Hélio, você fosse um dono de uma grande operadora e falasse, olha, o vice-presidente da Nike está viajando hoje com vocês aí. Eu queria um upgrade para ele. Queria que ele fosse na primeira classe. Eu sabia que o Hélio emitia milhões de dólares, mandava uma mensagem para o aeroporto, conversava com o pessoal de vendas, naturalmente, mandava isso para o aeroporto e o que que acontecia? O cara viajava de primeira classe, porque era uma relação comercial. Aí eu entro na Disney e aí esse mesmo cliente me liga e fala assim, Claudio Amigo, olha, sabe aquele vice-presidente da Nike? Pois é, eu comprei para ele o hotel mais barato e eu quero que você coloque ele no Gran Floridia. Aí eu falei, pô, vai ser fácil. Você é um grande produtor meu, vou ligar para o Mickey Mouse, lá em Orlando. Mickey, sabe aquele VIP? Então, qual VIP? Não, VIP, coloca ele no Gran Floridia. Aí o Mickey falava assim, mas Claudio Amigo, eu não estou entendendo, ele pagou o Gran Floridia, o hotel de luxo? Eu falei, não. Então, mas eu não estou entendendo, como é que você quer que eu coloque ele no Gran Floridia se ele não pagou o Gran Floridia, ele pagou um hotel mais simples? Não, porque é VIP. Aqui a dança não funciona assim não. Não tem isso não. Então, comecei ali a perceber que era diferente a empresa, não tinha tanta autonomia para fazer o que eu quisesse. Aí o que eu fiz, Hélio? E aí eu encerro isso aqui. Eu falei assim, Cláudio Amigo, seguinte, estuda o cara, vai lá, estuda o cara, estuda o Roy Disney, estuda o Walt Disney, lê sobre o cara, porque aí você vai entender a cultura da empresa. E, Hélio, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aliás, eu dou um conselho para quem estiver nos ouvindo aí. Está com um problema lá no trabalho, não consegue entender o teu líder, meu, tenta estudá-lo, tenta estudá-lo, não tem outra saída, porque não vai mudar. É aquilo que você está encontrando vai ser para o resto da vida. Então, eu decidi estudar. Aí, por exemplo, comecei a entender por que eu não dava upgrade, por que eu não podia dar o Mickey Mouse para colocar na página principal da folheteria desse cliente? Não, não pode o Mickey Mouse. Mas por que não pode o Mickey Mouse? Não pode. Quando eu comecei a ler a história dele, eu entendi. O Mickey Mouse nasceu em 1928, um ano antes da Grande Depressão, e o Walt Disney tinha acabado de perder o seu principal personagem, que era o Osvaldo Coelho de Sorte. Então, ele ficou um cara bitolado. Ele não queria que ninguém tocasse no que ele fazia. Então, eu já comecei a perceber que a cultura da empresa era muito protecionista, não mexe com o Mickey. Olha, para tocar no Pato Donald, ou no Pateta, tem os cinco principais personagens que, para tocar neles, tem autorização. O Mickey está no topo lá. Não se vai colocando o Mickey em qualquer lugar. Tem autorização, um monte de coisa. Aí, você tem a Minnie, o Pato Donald, o Pateta, o Pluto, que eu não sei como falar e se tem algum nome diferente. eu acho que o Pateta é diferente aí em Portugal, o nome, não sei. É Pateta também. É Pateta, né? Ah, é Pateta? Ok. Então, o que acontece? Eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte, que me tornei um especialista em Disney diante de uma dificuldade. resolvi estudar sobre o cara e hoje, depois, não tive mais problema. Quando o cara me pedia para colocar o Mickey Mouse, eu já sabia a história. E eu falava, olha, não vai ter Mickey Mouse porque o Walt Disney perdeu o seu principal personagem. Então, essa cultura da Disney fez com que eu acabasse sendo um especialista, escrevendo, por exemplo, duas biografias que não tem um escritor no mundo que tenha feito essas biografias deles. e os 15 anos que eu trabalhei na empresa, naturalmente. Por isso que eu me apaixonei, percebi que realmente a cultura da empresa era muito interessante. Eu uso uma expressão em meus seminários, Hélio, que eu digo que cultura antecede lucro. Cultura antecede lucro. Repito mais uma vez, cultura antecede lucros. Ou seja, o Walt Disney está no DNA. O Walt Disney foi, as pessoas continuam seguindo aquela cultura que ele criou. Você tem aí, por exemplo, outro exemplo, Apple, Steve Jobs vai, se você for nos produtos, se você for na filosofia, eu levo executivos aqui em Orlando para visitar Apple, você percebe que existe um DNA dele, existe um DNA do Walt Disney ali presente. Então, me tornei um especialista diante de uma dificuldade. Fui ler quem era o Walt Disney, quem era o Walt Disney, qual era a cultura da empresa. E aí ficou tudo fácil. Na realidade, fiquei super, super mais à vontade para trabalhar na empresa. Entendeu? E, Caldemir, quando a gente ouve falar em gastologia, a gente sabe que tem uma série, tem uma questão do quadrante, tem uma série de pilares que montam o conceito de gastologia. O que é gastologia na prática? Boa, boa pergunta. Gastologia, essa palavra vem de guest, que em português é convidado, acredito que em Portugal também deva ser convidado, e eu chamo de gastologia. Por quê? Porque, se você for traduzir ao pé da letra, seria convidadologia, que não faz o menor sentido. tem sentido. A arte da convidadologia, não. então, é o neologismo, gastologia, que é nada mais, nada menos, que a ciência da Disney por trás de entender o seu cliente. Então, a Disney, eu fui agora, semana passada, no Disney Spring, mesmo com o coronavírus, tudo, adivinha o que tem na saída? Alguém com um tablet na mão, perguntou assim, o senhor se incomodaria, pode ficar aí, não precisa, é longe mesmo, aqui tem um código de barra, é só o senhor apontar o seu telefone celular, entendeu? E o senhor faz a pesquisa para a gente. No meio do coronavírus, ela quer saber, que é o que a Disney chama, Hélio e Pedro, de melhoria contínua. A empresa, ela não dorme, ela sabe que sempre pode melhorar. É o que eles chamam de serviço, é serviço evolucionário, não é isso? É isso aí, é isso aí, não pode parar. Busca constante. Chegou ao topo, tem um novo topo. Chegou esse novo topo, tem um novo topo. Eu posso te dar dois exemplos bem interessantes do como o Cadizno faz isso, que eu acho que seria bom para os seus ouvintes. Sim, né? O Cruise Line, Disney Cruise Line, eu estava na empresa quando abriu, 1998. Eu entrei em 1995 e fiquei até 2010, antes de abrir o meu instituto. peguei a gestão do Michael Eisner e também peguei a gestão do Bob Iger. Então, eu entendo como funciona a cabeça desses dois caras que transformaram a empresa. Não vamos ter muito tempo de entrar em detalhes, mas eles transformaram a empresa, principalmente o Michael Eisner na década de 80, quando a Disney estava para falir, literalmente falir. Pois bem, então eu estava na empresa, ou seja, participei de todo o projeto, de lançamento, tudo isso. E aí perguntava para o cliente, o cara saía do cruzeiro da Disney, e aí, você gostou? Foi sensacional. Não, mas que mais? Que mais a gente pode fazer? Não, mas está ótimo. Não, 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 é irritante. Quero, que mais? Eu sei que você está feliz, mas eu quero mais. Que mais que eu posso fazer para te fazer mais feliz? Mas eu estou feliz. Não, que mais? Não, olha, a ilha privada da Disney é maravilhosa. Ótimo, está bom. E que mais? Aí, um ou outro falava assim, a comida está muito boa, mas dá para melhorar. A comida, se for comparar com o concorrente, dá para se melhorar. Ah, então, obrigado. É isso que eu quero. A ilha já está boa lá, não preciso mexer na ilha. Está bom, mas a comida dá para melhorar? Está bom. A Disney chama os melhores chefes, para analisadoras, tudo e, pô, no ano seguinte, a comida está no outro nível. O que mais? Não, vocês já arrumaram a comida. Está ótimo. Não, o que mais? Eu quero saber mais, Hélio, Pedro, me fala, fala para mim, o que mais que eu posso fazer para te encantar ainda mais? Aí, o cliente falou, bom, o que está falando? Já arrumaram a comida também? Se tivesse um pouco mais de espaço para eu colocar as malas, ah, pode ajudar. Não sei se vocês vão conseguir, porque o espaço do navio não dá para ficar aumentando, não é verdade, o quadro? Está bom. É isso. Você acha que se tivesse um pouquinho mais de espaço, melhoraria. Está bom. A Disney leva isso, isso é gastrologia que eu estou falando aqui. Leva isso, coloca lá na mão do que entende de pesquisa, está bom, o que a gente vai fazer para melhorar isso, gente? Não dá para aumentar o navio, não dá. Mas o que mais pode fazer? Aí, olha que interessante, hein? Os dois primeiros navios da Disney, o Magic e o Wonder, a cama não tinha os quatro pés. Era no chão. Vocês já sabem o que aconteceu. Levanto a cama, coloco quatro pauzinhos e pôr o espaço embaixo para a mala. É isso. Isso é gastrologia. É você querer saber e quando você quer melhorar, sempre há uma forma de melhorar. Agora, quando você não quer melhorar, não tem forma. Quem quer melhorar vai arrumar oportunidade, entendeu? Mas isso passa muito, né, Claudini? Pedro também, se puder cumprimentar. É aquela ideia de tirar, levantar do sofá, falar melhor assim, ir para a rua ou ouvir o cliente, né? É isso aí. Não pensar que eu estou ganhando. Estou bem, sou líder, está tudo bem e assim vou continuar, não preciso ouvir ninguém. Tem muita questão da humildade isso aí, né? Bastante. Bom, o Walt Disney limpava o parque, só para vocês saberem. A cultura, lembra que eu falei cultura antecede lucros? Na Universidade Disney, primeira aula, primeira experiência do funcionário novo, ainda não conhece a cultura profunda, eu perguntava na sala, quem aqui vai trabalhar em cruzeiro? Levantava a mão. Quem vai trabalhar nos hotéis? Levantava a mão. Quem vai trabalhar nas atrações? Levantava a mão. Quem vai trabalhar? E aí tem uma pergunta que era cirúrgica. quem vai trabalhar em limpeza? Aí o outro levantava a mão assim, mas com vergonha, porque ele pensava assim, eu estou numa mesa aqui com o vice-presidente, porque todo mundo passa por esse curso, desde o presidente até o mais simples. Então, naquele dia lá, que eu dava aulas, eu tinha desde o cara mais simples da empresa até um presidente de uma divisão. Ele é obrigado a passar pelo curso Traditions, Tradições. Então, eu falava, ah, você vai trabalhar em limpeza? E ele ficava meio, não precisa falar que eu vou trabalhar em limpeza, Claudio Emílio. Parabéns, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Agora, olha que interessante essa história. Eu acho que eu nem contei essa lá na live, hein? Essa está vindo nova aqui para vocês. Olha só. Aí eu falei, olha só, alguns dias antes da inauguração da Disneylândia, em 1955, que vai fazer 65 anos o mês que vem, no dia 17, o Walt Disney estava passeando pelo parque e ele viu papel no chão, papelzinho pequeno no chão. E ele começou a baixar, eu contando isso para esses alunos, para esses novos funcionários. E ele viu um papel no chão e quando ele começou a baixar para pegar o papel, os executivos que estavam com ele falaram, não, o senhor dizem, o senhor é o dono disso aqui, desculpem, nós temos uma equipe enorme de limpeza para limpar esse parque, onde já se viu o Walt Disney limpando o parque? Fala, e eu coloco isso no meu livro, na biografia que eu escrevi sobre ele, que quando ele ficava nervoso ele levantava a sobrancelha assim, olhou de volta para os executivos, continuou, baixou, pegou o papel, mostrou para eles, imagina que era um papelzinho assim, pegou, olhou para os executivos e falou, aqui na minha empresa eu limpo, vocês limpam, quem estiver abaixo de vocês, limpa, quem estiver acima, limpa, quem estiver ao lado, limpa, inclusive o pessoal da limpeza, me entenderam, aí eu voltava para a sala, 50, 60 nossos funcionários, desde vice-presidente, está o cara de limpeza, e falava, vou recapitular a pergunta, o Walt Disney acabou de me ligar e pediu para eu repetir a pergunta para todos vocês, quem aqui nessa sala vai trabalhar em limpeza, e todo mundo levantava, que coisa linda, entendeu, isso é cultura, isso é cultura, eu não trabalho mais na empresa, quando eu vou a um parque, eu não consigo ver um papel no chão, eu vou lá e pego o papel no chão e jogo na lixeira, a Disney faz pesquisas, gastologia, gastologia, a Disney faz pesquisas para saber quantos passos você dá antes de jogar fora um papel, por isso que você vai ter uma lixeira a cada x metros em todo o parque, em todo o parque, entendeu? Cláudio Mires, agora, se está a ouvir? Sim, muito bem. Eu peço desculpa porque eu tive que entrar a sair várias vezes porque a minha internet não estava a funcionar, o meu provedor de internet não é muito gastológico comigo. Boa, 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 boa. Mas eu estava a ouvir com muita atenção e realmente eu nunca na vida poderia discordar em nada do que o Cláudio Mires estava a dizer, mas eu queria perceber um bocadinho mais e até porque com certeza absoluta serão também essas dúvidas que muitas das pessoas, nomeadamente em Portugal, que gerem as empresas também podem ter e eu referia relativamente à questão que o Cláudio Mires falou. A questão da cultura é, sem dúvida, uma forma de se implementar uma série de estratégias e uma série de formas de estar mais até é quase o ADN da gestão e da própria empresa, seja em que setor de atividade possa existir e que na realidade existem outras metodologias, por exemplo, eu lembro-me do Kaizen que também funciona com uma metodologia base da melhoria contínua. A melhoria contínua é, sem dúvida muitas vezes assente não no elogio mas na crítica construtiva, ou seja, aquilo que nós conseguimos melhorar porque exatamente como o Cláudio Mires estava a dar como indicação o que nós queremos saber para a nossa empresa é o que é que ainda pode ser melhor do ponto de vista daquilo que é o nosso serviço prestado e por isso tem que haver experiência e tem que haver circunstâncias em que na realidade o cliente possa achar que ainda pode ser melhor e é com base nessa partilha que nós conseguimos crescer. A grande questão que eu coloco e que talvez possa ser a mais premente neste tipo de circunstâncias analisa empresas como a Disney como o Claudemir falou e eu também concordo com o caso da Apple mesmo depois do Steve Jobs ter falecido e mesmo no período em que ele saiu manteve todos os padrões de qualidade e aquilo que era a expectativa do cliente o caso da Amazon também é outro caso de excelência do atendimento e na experiência mas que eu acho que talvez do ponto de vista dos gestores na sua generalidade possam achar que só é possível para empresas com essa dimensão eu não acho que assim seja e era aí que eu queria ouvir um bocadinho do Claudemir como é que alguém consegue com uma microempresa com uma empresa de média e grande dimensão criar exatamente essa cultura e depois servir essa excelência junto com o seu cliente Pedro excelente pergunta excelente pergunta inclusive nos meus livros eu trago exemplos de empresas pequenininhas que fizeram um trabalho tão extraordinário que superaram inclusive na minha opinião exemplos de 15 anos de Disney eu vou dar um exemplo para você agora aqui rapidinho eu fui a um hotel numa cidade chamada Rondonópolis aqui no Brasil no Mato Grosso Rondonópolis cidade pequena agronegócio e um hotel um hotel pequeno fui lá entrei e tem muitos empresários e donos de empresas que vem da Europa agronegócio franceses alemães portugueses enfim e entrou um francês no check no lobby e não falava português e o menino lá o que atendia não falava era uma pessoa simples mas ele queria servir então eu já estou dizendo que quando você quer servir independentemente do tamanho da empresa você serve então ele pegava um documento mostrava para dizer me dá um documento aí tá presta atenção e eu observando observando que eu tinha estudado francês eu falei eu não vou ajudar eu quero ver o que vai acontecer aqui um consultor vai querer ver né aí olha só eu estava sentado bem pequeno no lobbyzinho o funcionário pediu para ele sentar enquanto ele fazia o check-in Hélio, Pedro e todos que estão me assistindo nesse momento ou na gravação do nada toca no lobby no som som a caixinha de som no lobby Edith Piaf La Vie Honrose acabou tá no meu livro Ricardo o nome dessa pessoa entendeu isso não existe isso não tem treinamento para isso então eu vou dizer para você e para os pequenos empresários médios pessoal não é o tamanho da empresa que faz você servir ou encantar alguém é você mesmo aliás eu digo mais não é a Disney que faz os funcionários serem o que são são os funcionários que fazem a Disney ser o que é portanto essa desculpa que nós temos de que ah porque eu sou pequeno eu não vou ser igual a Amazon ah porque eu sou pequeno eu não posso me comparar com a Disney isso é balela isso é conversa fiada não sei como se fala em Portugal entendeu quem quer faz e vou dizer mais vou dizer mais vou dar uma boa notícia para os pequenos que verem me ouvindo aqui falando da Amazon Disney Apple ótimo mas vou te dar uma dica para você a probabilidade de você pequeno encantar ainda mais o cliente do que a Disney é gigantesca vou repetir por você ser pequeno por você ser pequeno a sua agilidade em encantar um cliente é ano de luz à frente do que uma Disney ou de uma Apple então vá dormir com essa vá dormir com essa para de ficar pensando porque a Disney não vai lá e faz meu como esse rapazinho no hotel super simples fez entendeu então quem quer Pedro faz quem não quer inventa desculpas ou mimimi nhenhenhen blá 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 desculpas desculpas e outra coisa excelência excelência vem do verbo exceder simples assim se tu queres ser excelente aí pequeno médio grande faça mais do que o teu cliente espera que vai gerar o que o Hélio falou antes do uau o uau só acontece quando você excede as expectativas não adianta fazer o que todo mundo faz não adianta fazer o que todo mundo faz porque não resolve você vê que eu sou tão empolgado com o tema que eu não deixo nem vocês falarem entendeu se deixar o primeiro aqui Kodemi me conta uma história porque tu disse que em 80 quase faliu a Disney e nós estamos falando que a cultura ela veio do Walt Disney que criou tudo isso como é que a gente depois que ele morreu como é que a Disney fez pra manter essa cultura porque a impressão que eu tenho é que ela vinha num constante logicamente que tem contextos econômicos sociais que mudam com o tempo que faz com que uma empresa tenha sucesso ou não mas como é que se mantém uma cultura e a década de 80 tem muito a ver com isso perdeu-se um pouco da cultura o que tem a ver com a crise excelente pergunta Helio excelente pergunta década de 80 existe um livro tá aqui do meu lado de vez quando eu olho pro lado não é falta de atenção com vocês e nem com os ouvintes é que eu tenho um monitor aqui pra ver se tá tudo ok plano B e os livros ali tem um livro chamado Storming the Magic Kingdom Tempestade no Reino Mágico escrita pelo John Taylor esse livro você não encontra mais não encontra ele narra do porquê que a Disney estava com problema então o que acontece o sobrinho do Walt Roy Disney Jr filho do Roy Disney que eu escrevi a biografia e que eu tive o privilégio de conhecê-lo o filho do Roy Disney ele ainda estava vivo na empresa na época que eu trabalhei ele percebeu o seguinte tem a ver com a tua pergunta o Walt Disney faliu três vezes três vezes antes dos 23 anos de idade então você que é pequeno aí pra falar com o Pedro no assunto que o Pedro tocou você é pequeno o Walt Disney também era pequenininho e faliu três vezes antes dos 23 anos de idade detalhe desistiu da animação eu cheguei tarde e o destino forçou ele a voltar quem forçou o Walt Disney a voltar a animação foi quem? Roy Disney na Califórnia o Roy Disney falou tu não vai ser diretor de cinema aqui em Hollywood não não é fácil nem a toa tu vai conseguir e não conseguiu então ele foi obrigado a voltar a animação por indicação do Roy Disney o irmão dele que é o da biografia que eu escrevi e eu vou chegar na tua pergunta pra chegar em 80 eu preciso explicar isso aí na minha análise quando eu estava escrevendo o livro eu tentei descobrir porque que o Walt Disney faliu três vezes primeira empresa ele sozinho um homem extremamente criativo segunda empresa ele se junta ao Ubi Iwerks que foi o principal desenhista do Mickey Mouse dois criativos faliu depois ele abre mais uma empresa sozinho criativo faliu desiste da animação vai pra Califórnia o irmão fala tu tem que voltar mas agora eu vou estar junto de você e aí entra o gênio financeiro o Walt Disney era o criativo e o Roy o financeiro pois bem quando se uniram 500 dólares emprestados começaram numa garagem 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 e você jovem aí do outro lado quer começar na 5ª avenida em Nova Iorque não é verdade? é é pra você mesmo que eu tô falando tá me ouvindo aí não dá pra começar na 5ª avenida te enganaram é uma armadilha que te falaram que vai ser rápido o teu sucesso é uma armadilha infelizmente eu tenho que te falar que é uma armadilha porque eu não quero te enganar leva tempo Walt Disney e Roy se juntam um criativo e um financeiro o que aconteceu? a empresa existe até hoje agora eu vou chegar na sua pergunta década de 80 o sobrinho do Roy Disney lembrando dessa cultura que a Disney precisava ter um criativo e um financeiro pra salvar a Disney na década de 80 o sobrinho falou meu pai era o financeiro e o meu tia era o criativo nós precisamos trazer dois cabeças aqui pra empresa na década de 80 foi quem? Michael Eisner que era o criativo e Frank Wells que veio da Time Warner Warner Brothers e o Michael Eisner era da Paramount Pictures na época década de 80 então o Michael Eisner era o criativo e o Frank Wells era o financeiro tá vendo que eu tô falando de cultura? o Disney já faleceu em 66 ele foi na cultura no DNA da empresa e falou pra gente se salvar nós precisamos de dois caras pra fazer isso e o Michael Eisner então entra e revoluciona a empresa revoluciona a empresa tem um livro chamado Working Progress que foi um dos livros que eu pesquisei Michael Eisner e o Frank Wells revoluciona a empresa completamente e só mais um dado que vocês não vão encontrar facilmente aqui em Orlando o Michael Eisner percebeu assim ó na hora que a única chance que eles tinham de salvar os parques a única chance era através da hotelaria ele sabia que precisava ter muita gente em volta do parque pra entrar no parque o parque só se mantém cheio se tiver vazio não tem como por isso o Cadiz estava pra quebrar então quando o Michael Eisner chegou com os executivos e perguntou quantos hotéis nós temos aqui ao lado dos parques ah tinha na época Contemporary Polynesian Fort Wilderness só de luxo o Michael Eisner perguntou e por que só luxo e os executivos ego porque nós somos Disney ah é e por isso que a gente está falindo e por isso que a gente vai quebrar saiam da cadeira e me entregam projetos com hotéis de luxo hotéis moderados hotéis baratos hotéis porque eu não quero dar chance pra concorrente a Disney pessoal tem aqui em Orlando na propriedade só pra vocês terem uma ideia aproximadamente 40 mil quartos de hotel aqui onde eu estou só não estou falando Orlando dentro da propriedade da Disney 40 mil quartos de hotel é um número aproximado você coloca aí uma 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 ocupação fora da pandemia acima de 90% é só fazer os cálculos só dentro da propriedade você tem ali fácil fácil umas 30 mil pessoas dentro do parque faz uma estratégia matadora no sentido de entrar mais cedo no parque você pode comprar no parque mandar entregar no quarto não tem como então veja que eu fui lá atrás na cultura pra te explicar a tua pergunta como é que a empresa se salva e como é que a empresa vai sair dessa mesma coisa eles vão na cultura no DNA e falam assim olha o Disney não está aí mas o DNA dele está aí e nós vamos arrumar um jeito de sair dessa entendeu? perfeito olha tem uma pergunta do Felipe Pedro vai lá vai lá não força primeira pergunta eu ia passar aqui porque tem a ver talvez com o que o Pedro vai falar também o Caldemir fala acredito que quando Caldemir acredito que quando pensamos na experiência do consumidor temos que nos interessar primeiro nas pessoas né como fazer para estimular essas pessoas e quando tu falavas Caldemir também me veio isso à cabeça porque como é transmitir isso para tanta gente porque eu sei que são milhares de funcionários né sim bom Felipe que pergunta extraordinária que felicidade estar com vocês com tantas perguntas inteligentes que dá para a gente se aprofundar na questão da experiência do cliente do sucesso do cliente olha só tem uma empresa outra empresa ela é tão boa mas tão boa que ela me permite tocar no nome dela mesmo numa live sobre Disney se chama Nordstrom Nordstrom que é uma uma loja de varejo centenária né foi fundada em 1903 se não me engano você passou por duas guerras e elas têm são conhecidas a empresa é conhecida pelo seu atendimento ao cliente espetacular eu diria que é a empresa de varejo nome em quando se fala em atendimento ao cliente foi bem eu trago executivos ou grupos de programas de brasileiros para Orlando para fazer uma imersão aqui tudo isso que eu estou falando para vocês a gente visita essas empresas aqui a gente vê ao vivo aqui foi bem levei um grupo de executivos da Via Varejo que é uma das grandes varejistas do Brasil gigante Casas Bahia Ponto Frio ou seja grande e aí fomos falar com o vice-presidente da Nordstrom então vários executivos de RH chegamos para o vice-presidente da Nordstrom e perguntamos Sr. John como que vocês fazem para treinar todos esses colaboradores para ter esse atendimento espetacular e já estou entrando na questão do nosso espectador como que vocês fazem para treinar uma empresa centenária 1903 como é que vocês mantêm essa cultura de atendimento de encantamento ao cliente fala para mim como é que vocês treinam os seus funcionários as pessoas ele olha para todos nós e fala assim eu tenho uma notícia que não vai agradar a nenhum de vocês infelizmente a Nordstrom ela não treina ninguém aqui silêncio na sala treinamento como assim esse cara está louco silêncio vírgula e ele complementa quem treina os funcionários colaboradores da Nordstrom são os pais deles quem treina os funcionários da Nordstrom são os pais deles já matou todos ali já estava meio bamba aí ele mata mais ainda ele fala assim o nosso trabalho na Nordstrom Claudemi Hélio Pedro é escolher os melhores filhos é só isso a gente sabe eu quando eu conto essa história falo de RH tudo a ver com a pergunta Felipe o nome dele eu não lembro agora Felipe Rangel eu conto essa história para cair exatamente na tua pergunta fenomenal fantástica que a cultura da empresa tem que ter no DNA um RH que seja estratégico e que não seja operacional RH que faz festinha de aniversário funcionário do mês legal mas não é isso não é ali que se contrata contratou errado já era e vou dizer mais para vocês mas se você contratar arame dá para transformar em prata não se você contratar prata dá para transformar em ouro se você contratar ouro dá para transformar em diamante não mas calma eu não vou ser tão duro com vocês mas é impossível uma empresa só ter diamantes concordo impossível mas aquelas que tiveram essa preocupação de buscar vão ter mais diamantes do que as outras é isso que eu quero falar vai ser importante ter arame na empresa vai vai ser importante ter você precisa ter né e um arame assim uma prata bem bem polida fica bonitinha fica bonitinha você consegue lá mas precisa ter mais diamantes vou repetir não tem nenhum problema a sua empresa ter arame prata ouro e diamantes a minha questão não é essa vai ter todas elas a minha coisa é a minha preocupação é se você tiver uma mente de buscar mais brilhantes diamantes posso garantir que você é longe então assim eu viajei aí na maionese como a gente fala lá no Brasil mas eu quis trazer como que essa cultura faz e vou me aprofundar ainda mais em um minuto apenas porque eu complemento com o tema Disney o Walt Disney tem uma frase que diz contrate um sorriso e depois ensine as técnicas contrate uma atitude e depois ensine as técnicas é a mesma coisa da Nordstrom o que a Disney está falando é literalmente contrate bons filhos ou seja alguém que tem atitude não é verdade? é quase que soft skills sobrepor isso que deve então na Disney por exemplo se você chegar com um PHD da Harvard dependendo da posição e você tiver uma pessoa simples do lado e que nessa entrevista nessa nessa interação você perceber que essa pessoa simples tem a atitude tem o sorriso e quer trabalhar a Disney vai preferir essa pessoa não estou em nenhum momento tirando até porque eu sou uma pessoa que procuro me educar e estudar sempre não estou tirando o que eu estou colocando aqui é se tiver os dois ter como é que fala atitude e ter currículo maravilhoso mas se você não tiver esse currículo se tiver atitude as suas chances aumentam você só perde se a pessoa tiver as duas qualidades então isso é importantíssimo tem mais um detalhe da Disney que eu acho que é importante para todos ouvirem por que que a Disney vai sair de novo dessa crise crise gigante você imaginar com a empresa que tem aproximadamente 70 77 mil colaboradores aqui em Orlando e teve de dispensar 43 mil é gigantesco é gigantesco não tem nada que tenha acontecido no passado que chegue a esse nível é gigantesco agora você pergunta assim Claudemir se você tiver dinheiro você investe na Disney eu coloco tudo tudo que eu tiver sabe por que que eu coloco tudo vou falar bem pertinho aqui da câmera se você tiver dinheiro compra ações olha só presta atenção uma empresa em que o funcionário é apaixonado pela empresa e estou respondendo o Felipe ainda tudo dentro da pergunta a pergunta do Felipe foi tão boa que ela me permite demorar na resposta então agradeço o Felipe então olha só uma empresa que tem o colaborador apaixonado por ela que quer vê-la crescer que não quer que ela que ela caia que ela fala esse é um esse é um ponto importantíssimo concorda comigo ou seja nós não queremos falir então todo mundo vai estar trabalhando para não falir agora presta atenção porque que pode investir na Disney o cliente é também apaixonado por ela o cliente é apaixonado é fã ele não é cliente ele é doido por ela doido doido assim apaixonado você não vai você não vai acabar de jeito nenhum fala para mim qual é a empresa que está dentro desse cenário você conta talvez nessa mão aqui e se você encontrar uma próxima sei lá Google o cara adora trabalhar na Google o pessoal admiro a Google beleza mas vamos para um próximo passo que aí eu deixo a Disney sozinha a conexão emocional nenhuma outra tem pronto falei isso aí nenhuma outra nenhuma outra então meus amigos se tiver dinheiro invistam na Disney invistam no Mickey Mouse e deixa gravado isso aqui e não quero um centavo de vocês pode mandar bala eu aproveito e deixe-me só agora pegar exatamente nessa área do tema até porque é bastante pertinente e tem que ver com a atual conjetura porque o Kaldemir estava há pouco a referir a questão da dificuldade que as empresas têm nomeadamente aquelas que estão a começar os empreendedores todo o processo que têm que passar e que muitas vezes têm uma ideia que lhes é contada uma história de sucesso eu penso que na realidade não lhe contam a parte mais difícil que é trabalhar muito para lá chegar e nós no portal eu passei conto um bocadinho essa história também porque nós passamos sete anos a trabalhar sem ganhar um único euro e só conseguimos fazer o nosso único euro passado sete anos de trabalho ou seja isso demorou muito para se conseguir e isso é no fundo uma realidade a grande maioria dos empreendedores a questão que eu coloco é justamente a ver com isso ou seja nestes momentos mais difíceis seja ele no início seja o processo o longo processo que nós temos que fazer enquanto empreendedores ou mesmo até quando nós conseguimos já atingir uma certa sustentabilidade ou algum sucesso mas que depois numa circunstância de crise repentina e sem qualquer tipo de previsão como esta que aconteceu com a pandemia como é que nós conseguimos garantir que a cultura e essa motivação pela cultura predomina face ao medo face a todos os outros sentimentos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo que vamos passando por essas dificuldades que muitas vezes podem colocar em causa a execução da gastropologia exatamente como aquilo que é a expectativa Pedro é uma fase complexa porque nós nunca passamos por isso o grande aprendizado que eu tenho tirado e acredito que vai ser o melhor para todos nós depois que tudo isso passar é que eu percebi que as empresas e as pessoas não estavam preparadas financeiramente aí eu entro na sua questão financeiramente para uma crise o que me assustou ainda mais é saber que mesmo as empresas gigantes também não tinham tanto caixa para passar uma crise dessa essa é a maior surpresa porque o pequeno e o médio ali o cara é pequeno mas as gigantes não as gigantes também elas estão sofrendo sofrendo bastante então o seguinte o primeiro aprendizado é se eu trabalhava antes esse é um regalo para os empreendedores que estão começando que estão passando para essa fase difícil todos nós se eu trabalhava para ter caixa de um ano ou de dois meses ou três meses eu vou trabalhar depois da pandemia para dez anos de caixa posso correr risco entendeu então eu acho o seguinte ó é o que que eu senti eu publiquei recentemente um post no linkedin eu publico lá todos os dias no linkedin oito horas da manhã estou lá todos os dias então olha só eu publiquei uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos outra surpresa para mim que a maioria das pequenas e médias empresas tinham mais ou menos treze dias de caixa treze dez mais três como é que tu vai sobreviver como é que tu vai sobreviver com treze dias de caixa isso nos Estados Unidos então esses dados são dos Estados Unidos um ou outro segmento varejo era dezesseis imóvel era quarenta e dois mas a média era treze dias então Pedro eu acredito que tudo que está acontecendo hoje ela ela vai gerar muitas lições para todos nós agora o que é importante não ficar parado o que a gente está fazendo aqui eu vocês e o pessoal que está nos ouvindo a gente está fazendo o que fala no livro os sete hábitos das pessoas mais eficazes do mundo que um dos capítulos é afiar o machado se diz machado aí em Portugal afiar o machado então olha só Pedro Hélio todos são me ouvindo se vocês me convidarem para cortar um monte de árvores no quintal da tua casa falar Claudio Emi você tem dez dias para cortar tudo isso aqui eu não vou aparecer no primeiro dia não vou aparecer no segundo não vou aparecer no terceiro não vou aparecer no quarto no quinto no sexto eu falo pô Claudio Emi não vai honrar não vai cortar esse negócio no décimo dia eu apareço lá de manhã e no final do dia não tem uma árvore eu passei nove dias afiando o machado o que nós estamos fazendo aqui nós estamos afiando o machado porque pessoal por mais difícil que seja para você ir do outro lado porque está sendo para todo mundo para todo mundo para todo mundo vai ter relargada vai ter relargada então assim aquece o pneu nós estamos aquecendo o pneu aqui continua com o carro ligado não desliga não não desliga porque se for ligar na hora da retomada quem estava com o carro ligado já foi embora então não fica dormindo dando sopa né quer um exemplo prático da minha empresa há 48 horas há 48 horas eu lancei um treinamento online para julho 13 a 17 e hoje já tenho mais de 80 pessoas que compraram e aí perfeito entendeu então o que eu quero dizer é o seguinte não fiquem dormindo encontre alguma coisa sabe como é que eu vou sair dessa pandemia quero que eu fale para vocês claro muito muito forte no presencial que é o que eu adoro isso aqui que a gente está fazendo aqui o meu sonho é estar aí com o público na minha frente ao vivo ao vivo não tem não se compara tá bom mas hoje não dá para fazer ao vivo e a gente vai lá e faz ao vivo online entendeu então o que vai acontecer a minha empresa já está no DNA eu já sei disso isso é ciência ela vai sair muito mais forte ela vai ter agora a opção do treinamento online ou treinamento presencial lá no Brasil olha eu levo 24 horas para chegar aí e voltar aeroporto total custa X ah não tem essa verba tem uma opção para você faça aqui da minha casa vou passar o mesmo produto você tem entendeu fácil ah não mas tem que ser presencial tá bom você vai me pagar pelas 20 horas de avião o meu tempo sem dormir aí não é caro não é caro então antes eu não tinha eu nem oferecia porque as pessoas não queriam e você há de concordar comigo que alguém que está ouvindo essa nossa conversa aqui dá para tirar coisas né é só estar ligado não é porque eu estou falando é a Disney estou falando coisas de todo mundo busca então desculpe-me Pedro pela extensão das respostas é que eu me empolgo muito e quero me aprofundar dentro de todos os campos que eu possa mas lembrem-se meus amigos os aviões eu vim de aviação American Airlines United Airlines então analogia boa para todos vocês os aviões decolam contra o vento os aviões decolam contra o vento é a resistência do vento que faz ele voar se não tiver a resistência precisa de uma pista muito mais longa para que ele consiga impulso portanto que o coronavírus seja o impulso para todos nós não só do ponto de vista de negócios como principalmente do ponto de vista humano que nós possamos tirar lições extraordinárias desse momento único que todos nós estamos passando perfeito perfeito e concordo plenamente até porque na realidade isto é quase um take 2 daquilo que aconteceu há 10 anos atrás com a crise financeira a crise que acabou começou nos Estados Unidos exato a crise imobiliária que depois estendeu de forma dominó até a Europa e o resto do mundo mas que sem dúvida também nos fez um aprendizado enorme e de onde surgiu grandes empresas que hoje são mundiais e que nós já não podemos viver sem elas caso o Uber o Airbnb e muitas outras que surgiram dessa crise a Zoom a Zoom a Zoom a Zoom pessoal a Zoom fala vale mais preste atenção vale mais que American Airlines United Airlines Delta Airlines American Delta United Air France e AIG se eu não me engano que é uma empresa europeia o Zoom vale mais hoje o Zoom vale mais que todas essas empresas que eu falei American Airlines United Airlines Delta junta junta tudo e não vale o que a Zoom fala entendeu e porque exatamente vem preencher uma necessidade que foi identificada e essa é a grande vantagem de um empreendedor é justamente perceber isso como é que eu consigo cobrir a necessidade ultrapassando a expectativa e aqui que é a nossa conversa que não necessariamente cada um de nós teria que criar um Zoom ou uma empresa como essa para ser bem sucedido muito bem sucedidos num pequeno ou micro negócio e manter exatamente essa cultura tendo essa cultura de exceder a expectativa e eu acho que esse é que talvez seja o ponto mais interessante desta talk desta conversa que estamos a ter aqui que justamente isso é marcar esse ponto que é exceder a expectativa do cliente e não apenas só cumprir ou prestar um serviço porque estamos a ser pagos para isso isso é mais o mesmo existe uma pesquisa Pedro dentro desse contexto de exceder expectativas e agradeço os comentários gentis que eu tenho visto aqui não deu para ver todos mas eu consigo ver alguns agradeço muito a todos que estão aí do outro lado nos vendo é uma gratidão enorme poder passar essas informações para vocês dentro desse contexto Pedro e Hélio do atendimento ao cliente do momento UAU tem algo muito interessante que eu vou falar para vocês eu tinha separado aqui a Disney tem a ver com satisfação e fidelização satisfação e fidelização então o que acontece quando você recebe uma pesquisa dos seus clientes vamos supor que a pesquisa é de 1 a 10 1 muito ruim péssimo e 10 extraordinário seja um hotel qualquer negócio quando você faz uma pesquisa e vem a resposta o que acontece se você receber sei lá 95% das respostas deram nota 9,6 para o Claudemir espetacular né aí você sai 9,5 sensacional a Disney fala assim menos Claudemir menos menos mas como não me deram a maioria do pessoal me deu nota 9 menos Claudemir como menos impossível ter 10 menos Claudemir mas Mickey por que menos ganhei nota 9 de 100 clientes que entraram no meu hotel eu recebi nota 9,5 está espetacular está bom está muito bom esse 9,5 indica apenas e tão somente que ele está satisfeito com você ou até muito satisfeito não quer dizer que ele é fiel a você tanto é que ele deu a resposta ele não te deu 10 ele não te deu 10 tem espaço ele está dizendo o seguinte ó dá para fazer um pouquinho mais e aquele que fizer um pouquinho mais é o que encanta é o que fideliza é o que sai na frente lembra-se da melhoria contínua da Disney não mas me fala mais me fala mais ela está querendo 10 ela não quer 9,5 entendeu então o 10 é para você dar 10 o cara tem que ser feito algo que você não esperava concorda comigo se ele fizer o normal de todo hotel eu dou uma nota 9 pô 9 muito bom gostei a cama estava maravilhosa fui muito bem atendido lá no check-in tal tal se não tiver nada fora do comum no sentido de extra não está fidelizado aquele que fizer esse extra ele pula então a nota 9,5 para vocês que estão me ouvindo aí do outro lado é muito boa mas significa que ainda há trabalho a ser feito significa que ainda podemos melhorar e que aula é ter alunas como você Ellen estou prestando atenção obrigado então pessoal é isso tem que exceder tem que ir ali para onde é que eu faço para o cara falar assim caramba eu tenho que dar 10 para esse cara eu preciso dar 10 não tem como dar 9,5 não tem como dar 9,5 e vou mais profundamente nessa pesquisa alguns amigos me falam ah Claudemir não ele queria dar 10 mas ele pensou se eu der 10 ele vai achar que ele é muito bom não vou dar 9,5 pois bem mesmo nesse cenário ele está te dizendo que não merece ainda 10 então não tem como mesmo com esse argumento não justifica significa você pegou 9,5,10 entendeu então pessoal precisamos exceder precisamos exceder falhamos falhamos é impossível agradar todo mundo é mas a luta constante da melhoria contínua é que vai fazer você sempre estar na frente sempre estar na frente até por ter realidade esse tem sido o argumento que muitas das empresas acabam por referir quando avaliam-se através do Net Promoter Score ou qualquer tipo de avaliação é justamente isso dizendo ah não culturalmente as pessoas não dão um 10 e dão sempre um 8 ou um 9 estão a responder exatamente isso estão a responder isso é verdade é fantástica essa análise porque isso é verdade pode arrumar qualquer argumento significa que ele não te deu 10 ah mas vai ser impossível então continua correndo é um sinal que nós precisamos continuar correndo até ele cansar e falar vou dar 10 para esse cara mas a parte que eu sinceramente mais me preocupa e é justamente aí como é que é possível nós temos imensos exemplos nós temos e agora referindo ao mercado português o Hélio poderá com certeza corroborar com aquilo que experienciou e acabou por no fundo trabalhar durante muitos anos no mercado brasileiro também com o reclamo aqui mas nós no portal da questão nós temos essa avaliação pública ou seja as pessoas passam pela experiência quando têm um problema desafiam a marca a resolver esse mesmo problema e depois avaliam no final ok e acontece justamente isso existem avaliações em que tem 10 e quando estamos a falar de uma avaliação que é consequência de uma reclamação esse 10 ainda é mais fora do normal porque na realidade excedeu não só a resolução mas excedeu essa relação daquilo que foi a capacidade de satisfação do cliente o que mais me deixa desconfortável não só enquanto consumidor mas também como gestor é perceber exatamente como é que existem empresas de grande dimensão e não falo só dos pequenos porque podiam até na realidade ter esse argumento ah mas eu tenho dificuldades porque eu não tenho tempo para formar as pessoas eu não tenho dinheiro para investir e outros e uma série de outros argumentos que muito embora o Claudemir acabou por demonstrar que não são válidos na sua plenitude porque basta as pessoas decerem e isso é suficiente para exceder a expectativa mas mesmo assim o que na realidade me deixa desconfortável é haver empresas com dimensão com capacidade e que veem a sua avaliação num nível entre o 4 e o 5 numa escala de 0 a 10 e vivem bem com isso isso é que é difícil eu nem entendo não é difícil agora tem uma coisa aí é queixa como que chama o reclame aqui em Portugal é queixa é o portal do queixa o portal do queixa bom vou dar um dado agora para vocês aí que vai ser muito bom para vocês para a empresa de vocês aí a Disney tem um processo que chama momento mágico e momento trágico momento mágico é quando você encanta o cliente se dá o 10 momento trágico é quando alguém escreve para o queixa aqui ou reclama aqui esse é o momento trágico agora presta atenção que eu vou falar para vocês que as empresas precisam se unir a vocês por uma razão simples a Disney tem esses dados e não falo o nome da Disney naturalmente tudo que a gente está conversando aqui é baseado na minha experiência pessoal não represento a empresa óbvio mas é bom deixar isso claro para cada momento trágico para cada momento trágico a empresa precisa de 37 momentos mágicos para igualar quando uma empresa recebe aí no portal de vocês uma reclamação muito grave de que o cliente está muito insatisfeito pelos estudos da Disney precisaria de 37 vocês vão encontrar esses números em outros livros 14 25 37 Claudio Emi está falando 37 um momento trágico você precisa de 37 momentos mágicos para recuperar por que que a Disney ela é louca para descobrir como te encantar porque ela sabe se ela errar e ela erra se ela errar as chances de recuperação é difícil precisa ser rápido tá então olha só em oito horas oito horas em geral um guest um convidado um cliente tem aproximadamente em oito horas tem 40 interações quando vão a um parque uma interação é na hora que passa lá na portaria outra é na hora que pega o monorail outra é na hora que entra no parque outra é quando pergunta onde é o banheiro outra é que horas é a parada outra é onde é o restaurante 40 interações de oito horas pois bem se nessas 40 interações esse cliente tiver um momento trágico um funcionário da Disney foi maltratou ele precisa de 37 para compensar não há como como recuperar então a Disney ela sabe que ela tem que tentar não errar aí qual é a próxima passo da Disney quando ela erra e ela erra e aí já estou dando uma dica para as empresas né resolva rápido se chegou ao site de vocês é porque é grave é grave é grave alguém falou assim ninguém me escuta eu vou a quem me escuta que são vocês então que a empresa já sabe é grave é estado quase de coma isso corre lá e resolve esse negócio resolve esse negócio aí rápido rápido então quem é CEO de empresa grande pequena o que que seja resolva os problemas rápido um dos itens do atendimento ao cliente da Disney é resolva imediatamente o problema do cliente agora isso acontece todos os dias não hoje de manhã por exemplo eu coloquei um post no LinkedIn e teve uma pessoa que colocou lá estou muito satisfeito com a Disney porque não recebi o reembolso ou tal exceção não é regra isso não atrapalha a minha paixão pela empresa é exceção como vai acontecer com a empresa de vocês com a minha empresa nós não somos perfeitos mas quando nós erramos devemos recuperar rápido resolver rápido sem dúvida até porque uma reclamação é exatamente uma consequência da experiência ou seja e enquanto quanto mais clientes existirem mais probabilidade existe de haver falhas e erros é perfeitamente normal e nós enquanto clientes somos tolerantes a isso por isso nesse sentido sim há aqui só uma questão Claudemir e se me permite eu também aproveitar aqui o tempo e se calhar estou aqui um bocadinho dominado Helio depois a seguir nada pode a ideia é essa mesmo mas é tão bom falar com o Claudemir que eu tenho que aproveitar é bom né é muito bom e e e há uma questão que eu acho que é muito premente nos dias de hoje até porque o exemplo que o Claudemir está a dar com a Disney representa exatamente essa diferença daquilo que são a grande maioria das empresas hoje em dia que tem que ver com os fundadores na sua grande maioria não serem os CEOs atuais das empresas então isso talvez seja um entrave muito grande para que esta cultura possa ser passada de forma emocional porque eu posso ser o CEO de uma grande empresa mas eu não fui o fundador então eu não tenho esta relação emocional com a construção com a dificuldade que eu tive que passar para construir todo este império e esta visão que existe e eu vou só aproveitar se me permitirem é muito rápido vou dar só um exemplo de uma empresa portuguesa que tem e que vive um bocadinho esta reputação de uma cultura muito própria que é a Delta que a fez e que tem na sua construção no fundo uma pessoa que hoje em dia é reconhecidíssima desse ponto de vista como um grande empresário e que construiu um enorme império com base nesta política de cultura muito humilde de bem tratar os clientes de bem tratar os colaboradores dos próprios colaboradores serem promotores da marca terem esse orgulho em trabalhar na marca daí eu vou só dar aqui um exemplo muito rápido que foi um episódio fantástico que nós tivemos no portal da queixa há talvez 2, 3 anos atrás não me recordo em que apareceu um cliente a reclamar de uma circunstância perfeitamente normal que tinha comprado uma máquina de café e que não tinha ficado satisfeito entretanto passou pelo todo o processo de evolução e esse processo foi muito complicado muito moroso e deixou-lhe imensas dificuldades foi um stress como cliente e ele desabafou e desabafou dizendo exatamente isso que reconhecia na marca principalmente no seu fundador o seu Rui Nabeiro toda aquela envolvência positiva e de reputação e nunca imaginaria tendo em conta a sua expectativa que a marca algum dia fosse tratá-lo daquela forma então estava muito muito desiludido e escreve no texto da sua reclamação referindo isso eu não sei como é que foi possível o seu Rui Nabeiro uma pessoa que eu imenso tenho uma admiração imensa por ele por toda a história que ele criou ter funcionários e colaboradores que são antagónicos àquilo que seria a expectativa do cliente perante a construção da empresa o que é que aconteceu? a empresa na realidade dá uma primeira resposta ao cliente referindo esse no fundo pedindo imensa desculpa mas de seguida excede a expectativa daquilo que seria a primeira ou seja o tratamento normal de uma reclamação fazendo o que? o CEO o fundador tem conhecimento desta reclamação o que é que ele faz? pega no telefone e fala diretamente com os clientes transmitindo exatamente isso e dizendo ao cliente tem toda a razão eu sempre construí uma marca e construí no fundo uma relação com os clientes baseado nesse espírito que o senhor exatamente estava à espera então é aí que eu lhe quero pedir desculpa e quero que entenda que falhamos mas estamos aqui para poder resolver esse problema exatamente rapidamente foi resolver o problema o que é que aconteceu? o cliente deu um 10 em 10 perfeito e Pedro olha você me fez lembrar a entrevista está tão boa que a gente sente a gente sente a vibração a gente sente sente independe não é o espaço geográfico é a vontade é o querer e tal eu lembrei agora de um outro post que eu coloquei no LinkedIn que tem tudo a ver com o que você acabou de falar existe uma pesquisa da Universidade do Arizona que diz que quando você reconhece um erro monetário vamos supor que teve um prejuízo de 300 reais ou euros ou dólares e você devolve isso ao cliente por algo que ele não está feliz não aconteceu que comprou comprou o negócio do café e recebeu o dinheiro eu não quero receber eu quero a máquina enfim mas aconteceu o problema e você resolveu devolvendo o dinheiro fala-se que o cliente fica 37% satisfeito ah, tá bom resolvido aí ele não está totalmente agora preste atenção que tem a ver com o que você falou por isso que eu lembrei se junto com os 300 dólares ou reais vieram a desculpa sincera escrita esse número vai para 74% com gestos eu posso simplesmente devolver os 300 dólares entendeu e eu posso devolver com uma carta ou com algo dizendo reconhecemos que erramos que erramos está aqui pedimos imensas desculpas pelo que aconteceu esse pedido sincero é percebido pelo cliente e eleva exatamente é o que você falou que é aí que se dá um 10 então mesmo na falha mesmo nessa matemática louca de para um momento trágico precisar de 37 se você fizer bem feito quando acontecer esse erro você consegue recuperar como você bem falou então é possível mas tem que se trabalhar muito todo dia tem que pedalar na descida pedalar Jim Cunningham é um consultor aqui da da minha empresa ele foi professor também da Universidade Disney e ele usa essa expressão os grandes ciclistas os campeões são aqueles que pedalam ainda mais na descida esse é o segredo porque você chegou cansado lá no topo aí a maioria faz o que? agora eu vou deixar só descer agora acelera por quê? porque vai ter outra subida simples assim as pessoas acham que não vai ter mais subida eu cheguei ao topo aí eu deixo não vai ter mais subida não vai ter outras subidas então tem que pedalar na descida pessoal para encantar o cliente tem que continuar trabalhando essa é a grande verdade Caldo Emi me conta aí o que que psicologia positiva teve com tudo isso? como é que surgiu isso na sua carreira? boa, boa boa pergunta muitas pessoas me perguntam isso eu tinha feito no Brasil jornalismo pela Casper Libro que é a primeira escola do Brasil de jornalismo muito tradicional depois fiz pós-graduação em marketing e em comunicação empresarial e dei aulas no Brasil antes de mudar aqui para Orlando na Flórida numa instituição bem conceituada que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing fui professor também lá então fiz dois pós-graduações quando eu cheguei aqui em Orlando a Disney me transferiu do Brasil para cá ela me falou olha, se você quiser estudar você pode ficar à vontade que a gente paga e eu morava numa cidadezinha chamada Celebration que é uma cidade criada pela própria Disney muita gente não sabe mas é uma cidade de sonhos aqui pertinho de Orlando na Flórida e eu morando em Celebration eu vi que estavam construindo um campus de uma universidade chamada Stetson University que é a universidade privada mais antiga da Flórida que fica uma hora e meia daqui em D-Land a Disney queria que nessa cidade tivesse um campus de uma escola tradicional conhecida a Disney não ia colocar qualquer escola lá então essa universidade estava lá eu morando ao lado assim, eu via ali, do lado eu falei não, isso aí é para mim estão fazendo isso para mim eu gosto de estudar isso é minha estão fazendo isso para mim e a Disney me fala pode escolher o que você quiser aí eu fui e não queria mais fazer MBA não queria fazer administração estava tudo lá MBA executivo já fiz o Kotler de novo não quero algo diferente aí vou e tinha lá psicologia com foco em psicologia positiva digo mais era psicoterapia na verdade nem era psicologia como a gente tem no Brasil que é o psicólogo era psicoterapia mesmo aí eu falei vou fazer esse negócio aí aí voltei para a Disney e falou você está louco eu falei não não estou louco não aí eu falei mas isso não tem nada a ver com o que você vai fazer aqui esse curso aí esse mestrado em psicologia era muito novo isso porque o conceito de psicologia até então era negativo não não psicologia positiva nasceu em 98 eu cheguei em 2000 então peguei ele bebezinho bom só para encerrar eles falaram não mas isso não tem nada a ver você tem que fazer algum MBA não não quero fazer já fiz isso aí foi bem eu tinha uma decisão a tomar ou eu pagaria do meu bolso ou a Disney não pagaria e a Disney não tem que pagar né e eu decidi fazer o mestrado em psicologia me apaixonei tanto que fiz um doutorado tudo isso enquanto trabalhava na Disney vocês imaginam a minha vida né final de semana não tinha aliás antes de nós começarmos aqui ah eu acho que é feriado hoje é feriado não sei empreendedor tem feriado eu não sei o que é feriado entendeu aí depois o pessoal fica falando depois que a gente cresce tá moleza lá meu vocês não sabem da missa a metade mas enfim a história é essa aí resolvi fazer isso aí me apaixonei e descobri que tem muito a ver com Disney alguns dos temas dos filmes da Disney tem muito a ver com psicologia positiva apesar de eles não terem feito esses filmes com essa intenção eu que conheço os dois falo por exemplo monstros SA psicologia positiva pura a psicologia tradicional ela foca no problema na patologia em geral e a psicologia positiva ela trata da patologia mas ela quer ir além ela quer buscar as potencialidades humanas quando eu percebi que quem estava envolvido com essa ciência da psicologia positiva era nada mais nada menos do que a Universidade da Pensilvânia com o Martin Sergman que eu conheci Harvard com o Tal Ben-Shahar que eu conheci Stanford Sonja Liubrimis esses caras sabem o que estão fazendo aqui e não era a psicologia positiva também tem todo um tom de não movimento da autoestima da motivação ela quer ser ciência ela não quer achismo ela quer ir lá fazer as pesquisas para descobrir realmente o que faz uma pessoa feliz ou não então eu percebi que era aquilo que eu queria e a minha vida inteira eu sempre fui um cara positivo um dos livros meus se chama Você Já Comeu Água? porque eu não tinha dinheiro para almoçar e o que eu tinha é isso aqui é um dos meus livros eu tinha 18 anos na época para ajudar meus pais então a minha vida inteira foi vendo positivo acabei de falar para vocês vou sair da pandemia mais forte que entrei com dois produtos online e presencial mas isso a gente tem que trabalhar não pode ficar em casa deitadinho em uma rede vai aparecer duas coisas não, não vai então eu entrei nesse mundo da psicologia positiva por isso e a Disney tem muito da psicologia positiva por exemplo os filmes o que você tem nos filmes? quem que vence no final? sempre o bem vence tem o mal tem o ruim tem o negativo então é um assunto para uma outra live para a gente mas é uma área absolutamente fascinante da psicologia positiva fascinante 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 olha a Elin está perguntando se vai ficar gravado vai sim a Elin vai ficar aí depois no Youtube no Facebook para continuar sendo partilhado e consumido esse papo foi maravilhoso já temos aí uma hora e 18 já passamos aí mas foi leve foi leve eu não senti o tempo passar isso em psicologia positiva se chama flow lembra que eu falei antes para vocês que a gente sente quando a coisa está andando legal que a gente está gostando e tal é isso é flow é você entrar num estado em que passa a ser atemporal quando você faz algo que você gosta muito você fala assim mas já acabou já acabou mesmo isso é flow é aquele maestro que está lá e você olha para o cara é aquele cantor quando ele está cantando ele entrou em flow é um esportista um jogador que num determinado momento fala assim esse cara saiu de fora é um Ayrton Senna quando pegava num carro é por aí é flow você sai é algo extraordinário isso tem a ver com a psicologia positiva é um dos temas da psicologia positiva como se atingir o flow mais uma vez é ultrapassar a expectativa exatamente 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 quase tudo da nossa vida é expectativa em tudo o que nós fazemos acabamos por ter sempre uma ideia do que é como é que poderá ser o que é que eu gostaria que fosse e é justamente aí espero que a gente tenha conseguido chegar ao 10 eu vi que a Helen estava falando vai passar para a turma dela que são alunos eu vou dar uma mensagem para os alunos para os jovens já dei uma mensagem vou dar outra agora mais uma para ajudá-los ajudar os jovens que estiverem vendo isso aqui ouça o Claudemir Oliveira que eu também eu sou jovem fui jovem sou continuo é o seguinte eu escrevi ontem lá no LinkedIn também não há elevador te enganaram para o sucesso não existe elevador não busca elevador não não é entrar no elevador apertar lá topo e subir não não isso é uma armadilha vocês estão me vendo jovens escuta vou falar pertinho de vocês isso é uma armadilha que venderam para vocês tá a geração Y Z eu não quero saber qual é a letra qual é a geração Z Z a geração AZ pronto AZ não lembro de cabeça o seguinte não tem elevador cara alguém está te enganando não tem elevador alguém está te dizendo não entra nesse elevador aperta lá topo e ele sobe lá e você aparece lá como Mickey Mouse no Fantasma e aqui não só Mickey faz isso entendeu segredo é escada tem muito de escada um monte você não tem ideia quantas escadas tem agora tem uma boa notícia para te dar se você for pelas escadas você vai fortalecer os músculos da sua perna e você poderá subir e descer a hora que quiser porque você conhece os passos da escada se você for para o elevador a primeira vista vai parecer que você vai cair num vácuo e não saberá onde você está melhor analogia impossível a transformar a tua vida não vá atrás de elevador vá atrás de escada vá atrás de escada é simples assim não vá atrás de elevador não vai cair não tem topo não tem tequinha para apertar e chegar lá em cima não tem então essa é uma mensagem para os alunos para os jovens que estejam me vendo e também para os velhos que estão pensando que tem elevador não tem não não tem não vai ter que ser pela escada é isso aí olha muito obrigado eu também não tenho nem que falar muito obrigado mesmo por estar conosco aqui por compartilhar tanto conhecimento e vamos à luta vamos na frente vamos para a próxima vai ter o próximo curso agora online é então obrigado rapidinho assim quem quiser é só entrar no meu Claudemir Oliveira o Cid de uma empresa eu lancei anteontem e vai ser do dia 13 ao 17 13 14 15 16 17 duas horas todas as noites ao vivo ao vivo isso aqui que vocês viram durante 10 horas é isso entendeu e está no lançamento ou seja que vai acabar no próximo dia então corre lá e pega eu garanto Claudemir Oliveira garante 10 horas comigo duas todo dia duas é para durante o dia seguinte a gente ficar pegando tudo que aprendeu então será um privilégio enorme se eu puder ter vocês lá comigo nesse curso que será ao vivo aqui de Orlando sobre gastologia eu conto toda a história do Walt Disney do Roy Disney toda para você entender todo o contexto depois entramos na gastologia e tem também liderança são cinco dias então eu agradeço a vocês pela oportunidade de poder falar disso estou à disposição e vou lançar um desafio aqui para os meus amigos todos vocês aí Portugal vamos criar um evento em Portugal junto com a Gisele não sei se ela está aí eu faço questão a gente vai montar algo aí na hora que aparecer a vacina e vamos fazer o nosso grande aí em Portugal presencial todo mundo de Portugal está lançado de hoje está lançado esperamos aí vamos fazer acontecer é isso que nós precisamos é pensamento positivo é isso aí é esta forma de olhar para o mundo e com otimismo é isso aí eu sou por norma sou um otimista Nath e também por isso é que acho que às vezes somos poucos que andamos aqui mas por isso é verdade que é mais olha pena pena que acabou pena mesmo pena que acabou impressionante maravilhoso estamos aqui muito obrigado foi um privilégio enorme um privilégio enorme ter aqui este espaço de conversa que vai ficar para eternidade para ser consultado eu vi várias vezes muito obrigado da minha parte mesmo sinceramente obrigado é isso aí muito obrigado e vamos para a próxima vamos fazer esse evento acontecer quando tiver novidade aí pessoal a gente vai vamos fazer vamos fazer essa data acontecer tenho certeza absoluta pode guardar está gravado aí vamos estar em Portugal essa vacina vai ser descoberta antes do tempo normal pode gravar porque o mundo inteiro está em busca dela e nós vamos encontrá-la e vamos poder nos abraçar de novo se Deus quiser em breve vou dar um abraço a todos vocês aí pessoalmente um abraço igualmente valeu gente brigadão até a próxima tchau tchau tchau